Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Bilo Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, minhas excelências, tudo em cima com vocês, maravilha por Cássio, o amigo Romulo Cássio, diretamente da A10, na França, pra variar, né, e estão carregados aqui, descendo lá para Castex, Castex que fala, é isso mesmo? É, estou carregado com produtos alimentícios, no cider, na lona, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma sugestão do amigo e do seguidor aqui do VIB, do Bilo Imigrante de um Brasileiro, que é o Leandro dos Santos, de São José do Rio Preto em São Paulo, fala aí Leandro, obrigado aí pela sugestão, Leandro comentou aí, em um dos vídeos, pedindo para que eu falasse aí sobre marcas de caminhões que o pessoal aqui na Europa gosta, se eu prefiro o frigorífico ou o cider, e o tratamento, né, em relação ao tratamento dos europeus para com os brasileiros. Obrigado, Leandro, aí pela sugestão de vídeo, e você pode fazer o mesmo que o Leandro, deixa logo abaixo aí a sua sugestão de vídeo, e o que estiver ao meu alcance aqui, eu farei, tá bom? Então, já convidando você para dar aquele like no vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscrever, o pessoal que não está recebendo os vídeos, as notificações de vídeos, com certeza é porque o sininho não está acionado, Então, acione o sininho aí, deixa ele bem negrito, para que você receba os novos vídeos do canal. Também, se você quiser ser um incentivador aqui do Vida Imigrante de um Brasileiro, tem o QR Code, cadê? Eu sempre erro o lado. Aqui do lado, QR Code, você aponta aí a sua câmera e faz aí a doação para o canal, o valor que você quiser, você quem manda, seja aí um incentivador do Vida Imigrante de um Brasileiro, contando com a sua força. E, se você não puder se tornar um incentivador, contribua de alguma forma assistindo aí aos vídeos publicitários, não pule os vídeos. Assim que surgir uma propaganda, um anúncio publicitário, assista até o final, porque assim o canal recebe a monetização, bicharia, centavos. Mas, se todo mundo assistisse, ajudaria bastante, tá bom? Assista o anúncio até o final e depois começa o vídeo, tá certo? Então, vem pra cá, porque nós vamos falar sobre uma sugestão do amigo Leandro e você pode deixar logo abaixo também a sua sugestão de vídeo. Bora! Então, moçada, como é que tá o batido aí do outro lado? Você deve estar estranhando essa cortina aqui, mas é porque o sol, por incrível que pareça, está forte. Então, abaixa, abaixa a cortina pra não se queimar. Só fica ali a ponta do retrovisor. É, desse jeito. Então, vamos começar aqui com o nosso bate-papo, atendendo aí o amigo Leandro, lá de São José do Rio Preto. Ele pede pra falar sobre as marcas de caminhões que são mais aceitas aqui na Europa. Leandro, é o seguinte, isso é muito relativo, depende muito, né, de cada empresa, depende do tipo de carga que o cara vai puxar, né, e por aí vai. Aqui, o que prevalece, né, como eu acho que na maioria dos países, é Scania e Volvo. É o que comanda o mercado. O restante são, como diz o amigo meu, os restantes são agregados. Então, o que prevalece é o Scania e o Volvo, né, e o Scania pelo seu conforto, que é incomparável, e a Volvo pela sua durabilidade, a sua resistência. É um caminhão que aguenta pancada. O Scania já não aguenta pancada. O Scania é um caminhão confortável. O Scania, se o motorista for rude, o caminhão só vive na oficina. Então, tem essa diferenciação. Depende do segmento de trabalho, se for um trabalho mais light, o Scania vai de boa. Agora, um serviço muito pesado aí, o Scania não acompanha a Volvo, não. Aí, depois vem, vem Darf, vem Mercedes, vem a Renault também, tem um caminhão muito bom, inclusive usa motor Volvo. Mas, o que prevalece, na maioria dos casos, é Scania e Volvo. Lembrando você que, aqui na Europa, 99,9% dos caminhões são 4x2. É, o único lugar aqui que tem o caminhão parecido, mas não é. É parecido, mas não é o 6x2, é na Inglaterra. Lá tem o caminhão que é parecido com o 6x2, mas não é o 6x2. Ele tem os dois eixos traseiros, mas só um eixo tem rodagem dupla. O outro eixo é um pneu até menor. Eu não sei, eu não sei lhe falar a parte técnica desse pneu, mas o pneu é menor, mais baixo, e é o pneu single, em um dos eixos. Então, não pode ser considerado um 6x2. Não aguenta o peso que o 6x2 no Brasil aguenta. É, mesmo porque o peso também, o peso máximo aqui, permitido, é de 24 toneladas. Sendo que a quinta roda do 4x2 aqui, vai ali no máximo ali, se não me engano, acho que 11 toneladas. Depende do caminhão. Eu andei observando, aí no Brasil, alguns caminhões 4x2. Não sei se é impressão minha, mas me parece que o entre-eixos do 4x2 aqui na Europa é maior do que o nosso aí no Brasil. Me deu essa impressão. Então, se você que está aí do outro lado tem a especificação técnica e conhece o assunto e puder me esclarecer aqui nos comentários, ficarei grato. A impressão que eu tenho é que o 4x2 no Brasil, ele é mais estreito. Talvez por isso muita gente fala que o 4x2 não dá, porque perde estabilidade, é mais fácil de fazer um L com o 4x2. Se fosse assim, aqui na Europa ninguém rodava, né, porque aqui nós rodamos literalmente em cima do gelo. E raras as vezes eu já vi aí caminhão dando L. Claro que as vezes acontece, mas do jeito que o pessoal fala era para acontecer constantemente, não acontece. Não sei se é por causa desse entre-eixo, o caminhão que teria mais estabilidade, não sei. Então é isso aí, Scania, Volvo. Hoje o Darf está andando aí na turminha da ponta. A Darf está aproximando aí do Scania, da Volvo. Está com uma qualidade muito boa, além de fazer média. O Darf é um caminhão muito confortável. Esse que eu estou aqui é um caminhão 2017. Já é um caminhão velho aqui para a Europa. É um caminhão muito confortável. A geladeira dele é incrível. O motor, motor para carro. É o mesmo motor que é utilizado aí nas marcas famosas americanas. E é um caminhão legal. Bom de média, juntamente com a Scania, que é boa de média. O Volvo já não é bom de média. Em uma viagem aí, um 6x2, Scania e Volvo. Uma viagem aí que ele daria o Volvo da 2.1. O Scania da 2.4, 2.5. Entendeu? E o Darf está andando junto com essa galerinha aí. Eu li uma pesquisa que em 2022 a Volvo tinha perdido 20% das vendas para a Darf. Agora em 2023 eu não sei. Mas em 2022, de acordo com essa pesquisa, eles perderam 20% das vendas para a Darf. Então a Darf está chegando aí com força total. Agora com o lançamento desse modelo novo aqui na Europa, quando chegar aí no Brasil, tem empresas aí que vão brigar a tapa para poder comprar esse modelo novo. Porque as cabines são assim impecáveis. Quer dizer, isso é a empresa que preza pela qualidade de vida dos seus funcionários, dos seus motoristas. Porque o conforto são três versões de cabine. A maior, se não me engano, é a maior do segmento de caminhão frontal. E é um conforto impecável. A cama tem regulagem elétrica de altura. Só para você ter ideia. A geladeira do Darf é uma das maiores dos segmentos. E isso aí eu estou falando se tratando de conforto para o motorista. Fora a parte de motorização que ajuda aí na economia de combustível, tem força e está indo. Está certo? Respondida aí a primeira questão do Leandro. Ele pergunta também a respeito se eu gosto mais do frigorífico ou do cider. Também digo para você, é relativo. Se for no Brasil, eu encaro o frigorífico. De boa. Por quê? No Brasil o motorista não põe mão na carga. O motorista não descarrega. Não carrega e descarrega. Se tiver alguém aí que roda com frigorífico, dá o grito aí nos comentários. A maioria dos amigos que eu tenho que rodam com frigorífico, eles não põem a mão na carga. O máximo que eles fazem é ligar ali o motor do frigorífico para poder refrigerar o ambiente, o salão lá atrás, para receber a carga. E entra lá dentro só quando vai lavar, vai fazer uma higienização da carreta. É a única hora que eles entram na carreta para poder fazer alguma coisa. E tem mais, chegou na empresa, já para na plataforma e já tem o pessoal, os funcionários da empresa que descarrega. Aqui não. Aqui o motorista carrega, descarrega, enfrenta o frio, está fazendo menos dois graus, o cara tem que estar empacotado para poder entrar lá dentro, saber mexer na empilhadeira elétrica, carregar, descarregar. Aí você pega aquelas cargas de laranja, de mexerica, aquelas cargas com caixas de madeira cheia de prego, aí uma gruda na outra, quando você está entrando com a palheteira carregada, aí uma pega na outra, emboca aquilo tudo ali dentro e vira uma confusão, e você estressa e aí vira aquele pafafá. Além de você carregar e descarregar, tem o tal do palhete, o infeliz do palhete, joga palhete para baixo, palhete para cima, enfia, lasca na mão, é uma coisa assim do outro mundo, o outro mundo frigorífico aqui na Europa, nem pensar. Além de, pequeno detalhe, muito importante, rodar em dupla. Isso é desumano, é algo que devia ser proibido, além de colocar em segurança todo o trânsito, todos os usuários da pista rodando em dupla, porque o cara roda 24 horas. E sem contar que na maioria dos casos, o segundo geralmente está aprendendo com o primeiro, o segundo não tem experiência. Aí o primeiro confia no segundo, vai para a cama dormir, deixa o cara sem experiência nenhuma, transitando com uma carga pesada na estrada, causando vários acidentes, como tem acontecido constantemente aqui na Europa. Geralmente, é por falta de experiências, os acidentes que acontecem aqui. Então, é por causa da ganância do ser humano, alguns pagam o preço, e pagam alto, pagam até com a vida. Então, é Europa, frigorífico nem pensar, só se for em último caso mesmo. Já a lona, ou o cider, como o pessoal conhece no Brasil, é diferenciado. O pessoal do frigorífico que fala, ah, você é doido rodar com lona, não, você trabalha muito, pega peso, pega nada, meu amigo. O cara que fala isso aí, ele nunca trabalhou com lona, nunca. Ele ouviu alguém falar, algum Nutella falar, que o serviço é pesado, e ali ele pega aquilo para ele, e sai divulgando para todo mundo, que o serviço é pesado, e que ele jamais faria aquilo ali. Mas ele mesmo nunca pegou aquele serviço. Entendeu? Aqui na lona, eu vou te contar, isso também vai depender do tipo de empresa que você vai trabalhar. Porque se você vai trabalhar com um cara mais pobre, porque você, com certeza, você vai rodar dobrado, vai trabalhar dobrado. Se é para você trabalhar, já que você tem que trabalhar para alguém, trabalhe para alguém que tenha mais condições do que você. Tá? E, então, assim, nas empresas que eu trabalhei até agora, eram patrões de boa, até hoje não tive problema com ninguém, mesmo porque eu faço o meu serviço do jeito que é para ser feito. E, assim, aqui na lona, primeiro, durmo todas as noites. 90% das noites do mês, eu durmo. Segundo, é... Ah, você vai carregar de bate-chuva. Pode acontecer. Mas você não vai carregar debaixo de uma chuva forte. Primeiro, porque você não vai poder adoecer debaixo de uma tempestade. E, segundo, se você for descarregar debaixo de uma chuva forte, você vai molhar a mercadoria do cliente. Então, geralmente, na maioria dos casos, os clientes têm aí a cobertura local próprio para descarregar. Muito raro você descarregar debaixo de chuva. Pode acontecer, mas não é... não é... de praxe isso acontecer. Ah, você tem que puxar a lona, a lona é pesada. Aí entra aquele assunto que eu te disse. Você vai trabalhar, trabalha para quem pode. Você vai trabalhar numa empresa em que a lona é toda rasgada, o cara não tem dinheiro para comprar a lona, para trocar a lona, para dar manutenção nas canaletas, para dar uma geral na carreta. Aí você vai trabalhar dobrado. Aí você está ferrado, mas ferrado mesmo. agora quando você trabalha com uma empresa que tem aí mais de mil carretas, é o caso aqui da XPO, tem muita carreta ferrada aqui, mas as lonas são de boa. Até hoje eu não peguei nenhuma lona emperrada. Né? Então, tranquilo com relação a isso aí. Não sei se é porque eu já peguei tanto serviço ruim, então isso aqui para mim é fichinha, cara. Isso é fichinha. O cara que reclama disso aqui é porque é Nutella. O cara não tinha conhecimento, nunca pegou serviço pior, nunca foi trabalhar com uma caçamba e descarregar caminhão no meio de bosta de porco, cara. Ai, ai. Meu amigo Júnior sabe do que eu estou falando, carregar ração no meio de bosta de porco. Ah, vem, cara. Aí sim, aí menino chora, a mãe não ouve. Mas não tem nenhum problema na lona. Ah, você tem que amarrar a carga. Isso aí é o de menos que todo caminhoneiro que se preza tem que fazer. E aqui ainda tem a vantagem que aqui você usa cintas. Você usa cintinha. Aqui não se usa corda, aqui se usa cintinha. Né? Então, é... O caminhoneiro que se preza ele amarra a carga com corda. Dá lá o nó o paulista e mete bronca. Aqui não, aqui é tudo na cinta. Joga a cinta de um lado para o outro, puxa a catraca ali e está amarrada. Isso é dificuldade? Não é. Ah... Então, assim, e para finalizar, trabalho sozinho. Não justifica eu trabalhar de dois num segmento em que o horário de funcionamento é comercial. Mesmo por... Até por isso, a gente dorme na maioria das noites porque não adianta eu rodar a noite que não é horário comercial, as empresas estão todas fechadas e vai chegar durante o dia em que a empresa está aberta e eu estou parado a 100km de distância da empresa porque eu rodei a noite e tinha que parar para fazer pausa. Entendeu? Então, eu preferi parar a noite, dormir e depois arrancar e ir direto para o cliente. Então, por isso, não se roda à noite. Principalmente quando a viagem é longa e a pessoa quer desenvolver a viagem, se roda, mas não é rotina rodar à noite. Então, meu amigo, a minha preferência aqui na Europa é pelo Cider e no Brasil, se eu tivesse caminhão, eu também mexeria com o Cider. Mais opções de cargas no Brasil. O Leandro pergunta também como é o tratamento do europeu com os brasileiros. O brasileiro profissional em qualquer canto do planeta ele é bem quisto e bem visto. O brasileiro profissional ele dá show. Ele dá show. Só o brasileiro que não sabe disso. Alguém tem que avisar para o brasileiro que quando ele é bom, ele é bom demais. Ele supera. O brasileiro profissional ele sabe improvisar. A galera daqui não sabe improvisar. Eu acho que eles nem conhecem essa palavra improviso. Eles não sabem fazer um improviso. E o brasileiro é mestre em improviso. Eu tenho amigos que fizeram automação automação na área de automobilismo. Estão aí em grandes países no mundo árabe tem pessoal aí nos Estados Unidos. A galera está mandando bem e está ganhando bem por lá. São brasileiros especialistas em suas áreas. E da mesma forma com o caminhoneiro. Caminhoneiro profissional brasileiro. O cara que já veio do Brasil que é profissional no Brasil ele chega aqui e dá show. Porque está acostumado com os obstáculos que nós temos no Brasil. Chega aqui e pega uma estrada dessa. Chega nas empresas para descarregar é de boa. Não tem grandes estresses. De vez em quando dá algum pepino mas é coisa fácil de resolver. Não é nada demais. Aqui eu nunca vi ninguém descarregar a carga em cima da balança. Diferente do Brasil. O cara estressa tanto. Os porteiros estressam tanto o coitado do caminhoneiro que já está cansado. O cara acaba estourando e acaba descarregando a carga em cima da balança. E aí está feito o BO. O tratamento aqui dos europeus principalmente pessoal aqui da França da Alemanha da Holanda na Suíça eu senti o pessoal frio aqui na Espanha também o pessoal quando percebe que a gente é brasileiro percebe a nossa nacionalidade você vê o sorriso estampado na cara da pessoa. A pessoa muda até a forma de se direcionar a você. O brasileiro é bem é tido como alegre às vezes alegre até demais mas é tido como alegre e não guarda rancor não tem aquele rompante que a maioria que tem de dar grito sair gritando e dando xiliques para o povo que dá muito xilique. O único lugar aqui na Europa que eu tive problema foi infelizmente foi na Bélgica na região de Antuérpia meu amigo Ibens se tiver assistindo aí o vídeo me dá o toque aí perdi seu contato acho que você foi para os Estados Unidos saiu da Europa foi para o Brasil foi para os Estados Unidos malucão o Ibens é belga foi criado no Brasil desde pequeno a família toda mudou para o Brasil e ele mesmo disse que na Antuérpia a Antuérpia é a região da Bélgica mais preconceituosa da Europa eles são preconceituosos até com eles mesmo eu tive problema sério lá eu não estou me lembrando se na época eu estava tem um vídeo aí no canal só procurar aí Antuérpia tive problema na Antuérpia mais ou menos um negócio assim não estou me lembrando se eu estava na prima fria ou eu estava na luz para ladar era frigorífico eu tinha ido lá para carregar bananas era um porto e eu somente cheguei eu cheguei dentro do horário carregava até as seis da tarde eu cheguei lá era quatro horas eu só queria que o cara olhasse para o meu telefone e visse o Google Traduto o que eu estava perguntando para ele porque eu não falo a língua dos caras então ele não fez questão de olhar para o telefone para saber o que eu estava perguntando eu estava perguntando para ele onde eu carregaria as bananas por ele ter esse roupante essa ignorância toda eu acabei ficando isso era uma sexta-feira eu acabei passando o final de semana no porto o lugar não tinha banheiro não tinha lugar para tomar banho não tinha nada então aquilo ali me deixou puto e o cara ainda fechou a janela quase que acerta o meu pequeno nariz isso aí marcou como se diz a primeira impressão é que fica então da região de Antuérpia eu não tenho nada de bom para falar foi o único lugar até hoje aqui na Europa que eu tive problemas nos demais sou muito bem tratado em Portugal sou bem tratado só não sou bem tratado pelos órgãos públicos porque a falta de competência é grande mas a população o povo português em si te trata muito bem muito bem na Espanha também sou bem tratado inclusive uma das empresas que eu trabalhei o patrão começou a perceber que quando os caminhões deles chegavam e o pessoal percebia que era brasileiro o tratamento era diferenciado descarregava rápido carregava rápido desenvolvia então ele resolveu colocar bandeiras do Brasil nos caminhões então daí dá para você perceber como que é o tratamento né e cada um cada um tem que lutar pelo seu espaço né colocar respeito se mostrar profissional no que faz independente da área pode ser um gari se o cara for profissional ele vai ser respeitado por todos agora se ele for lambão como se diz ele pode ser dono de uma multinacional que ele não não vai ter respeito de ninguém tá certo? agradeço você Leandro pela sugestão de vídeo você que está assistindo deixe seu comentário logo abaixo sobre o assunto debatido aqui e se você quiser deixar a sugestão também dos próximos vídeos pode deixar aí nos comentários ficarei grato pelas pelas ideias de vídeos desde que sejam vídeos como esse que eu possa fazer aqui né que eu não tenha que parar em um determinado local entrar em uma cidade porque aí pra mim fica quase que impossível tá bom? não esqueça então o like se inscrever acionar o sininho fazer aí se quiser se tornar incentivador do canal QR Code está aqui na tela ou se quiser apoiar o canal de alguma forma assista aí os vídeos publicitários até o final assim o canal recebe a monetização do vídeo grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu